Quando você agendar a sua aula, o que vai acontecer depois? Você vai ter sua data e hora marcada, você vai chegar na academia, a gente já vai estar te esperando, a gente vai ter o teu kimono separado, o seu professor já vai saber quem você é. Você vai começar a sua aula de uma forma muito leve, entendendo primeiro os princípios da alavanca e um aquecimento muito lúdico já nas técnicas do Jiu-Jitsu, que vai fazer você ter um entendimento de como é a luta. Você vai chegar no ponto da aula, que para mim é o ponto máximo do encantamento com o Jiu-Jitsu, que é você entender que tudo o que você faz instintivamente está errado e que você vai aprender que racionalizar a técnica é o único caminho. Então, essa primeira aula do Jiu-Jitsu é uma experiência incrível e eu tenho certeza que você vai adorar. Agenda Solo vem terminar com a gente.